Fé 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 Como ele não voz Que é véi Felipe Rosa, GW Foda-se a ex Tu teve tua vez Não me perturba Mina sai pra lá Foda-se a ex Tu teve tua vez Só me procura se quiser Sentar Tivem momentos incríveis Várias coisas são inesquecíveis Tu sabe disso Tivem momentos incríveis Várias coisas são inesquecíveis O tempo foi passando, as coisas foi me dando Não aguentava mais, só vivia brigando Eu querendo espaço e tô me sufocando Sinceramente eu tô me adiantando Foda-se a ex Tu teve tua vez Não me procura Mina sai pra lá Foda-se a ex Tu teve tua vez Só me procura se quiser sentar Tivemos momentos incríveis 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 Sinceramente eu tô me adiantando Foda-se a ex, tu teve tua vez Não me procura, mina, sai pra lá Foda-se a ex, tu teve tua vez Só me procura se quiser sentar Oh, fé Só me procura se quiser sentar Oh, fé Só me procura se quiser sentar Fé, fé Kevin Cabrinho A voz de GW Felipe Rosa está aí Fé, fé 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 Fé